O Argo ali Bora Hotel Guarda Amor Leon, tem que cargar mais Olha Vai Não Tem que erguer mais Leon, isso é Tem um caiaque ali Será que pode usar? Tem uma água aí Olha Olha, ela está iluminada Olha 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 Você pensou que era aqui já? Olha 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 Falei que era no meio? Era na minha idade Sua idade Ô Deus Era no meio Eu falei que não fez Vamos ver Uau Deixa eu pôr o cartão Quer pôr o cartãozinho aqui? Quer pôr? Fia ali Vem 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 Achei que tava escuro É que eu tô de raivão Olha só Olha a pia pra você lavar a louça A TV Deixa eu ver Ó Já? Lógico que tem Ó Já tem pra ver Já? Lógico que tem Ó Ó Olha o cofre Deixa eu ver Deixa eu ver o cofre Cadastra a sua senha Pra tentar as coisas Nossa Tá cheio de diamante Tá cheio de diamante Tá vendo? Leona O mais da hora Leona Urau Ó Chuveiro Quente Frio Leona Abre ali Abre ali Leona Mais da hora A vista A vista A vista A vista A vista Vem 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 Vai lá vai Pode Só encostar e apertar o botão aí Ó Vai Abre Tananã 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 Uau Ai que feliz Tem supervisão Ó Cadê o carro? Ó lá Ananã Na frente do carro Ó Ah Ananã O carro tá ali Ó Nossa Dá pra tomar um Champagne aqui Eu falei Quase Quase nada Errou feio Não Errei nada Olha A vista Ó Olha A vista Ó Jogar um Pig Pong Vamos jogar Pig Pong A piscina ali Ó Eu vou pegar Aquele Caiaque ali Depois Leona Segura aqui Filma o pai dando o mergulho Já tá filmando Tá bom Deixa eu me preparar Ó Já se Me preparar É Já Eu vou preparar É Se Eu vou pegar Eu vou pegar A vez Vou pegar Eu vou pegar O meu Obrigado. Obrigado.